Hoje abordaremos um assunto muito importante, o abuso sexual de crianças e adolescentes. Por dia são confirmados cerca de 135 casos, sendo ele a maior parte corrida dentro da própria casa ou da casa de amigos e familiares. 70% das pessoas que sofrem abuso sexual vão lá e denunciam, a outra parte não tem coragem. E podemos lembrar que 1% dessas pessoas que são abusadas acabam se suicidando ou entrando em graves depressões e perdendo completamente a vida. Então, desde 2011 até o ano de 2017, o abuso sexual só veio crescendo cerca de 85%. Se formos fazer a conta, a cada 5 segundos uma mulher é estrupada no Brasil, um adolescente ou uma criança. Bom, esse foi o início do nosso tema. Estou aqui com meus colegas e amigos para falar sobre mais esse assunto. Bom, eu sou o Kevin e agora vocês irão conhecer o restante do pessoal aqui. Eu sou a Daiane e estou no segundo ano. Eu sou a Larissa e estou no segundo ano. Eu sou o Kevin e estou no terceiro ano. Eu sou a Victoria e estou no segundo ano. Eu sou a Ana e estou no segundo ano. Quais são as idades mais vulneráveis na violência sexual? As idades mais vulneráveis da violência sexual são de crianças entre 1 a 5 anos e jovens e adolescentes de 10 a 14 anos. Qual é a sua opinião? Como é que você acha que há a mente de uma criança ao ser abusada entre meninos e meninas? A mente de uma menina, após sofrer o abuso, ela fica com repulsa dos homens. Ela não gosta de se aproximar. Ela fica se culpando. Ela fala, por que eu saí com aqueles shorts naquele dia? Por que eu estava com aquela camiseta? Eu provoquei ele. Sendo que a culpa não foi dela. A culpa foi dele. Ninguém tem o direito de encostar a mão em ninguém. O corpo é nosso. A gente faz o que quiser com ele. A gente vive numa sociedade muito machista. Então, quando um menino sofre abuso sexual, isso é meio diferente. Ele vai contar para um amigo, ele pode ser até zoado, falar que ele é gay, sendo que não tem nada a ver. Cerca de 30% de todos os meninos que são abusados, apenas isso é denunciado. Porque eles têm vergonha. E não precisa ter vergonha. O que fazer em caso de suspeita de abuso sexual? Todo abuso sexual, ou até mesmo que seja suspeita, tem que ser denunciado. Seja para a polícia, para o conselho tutelar, ou pelos seus familiares, professores. Não pode deixar de denunciar. Porque senão eles ficam soltos. Isso vai ocorrer novamente. Quais são as consequências psicológicas de uma criança que sofreu abuso sexual? Então, incluindo no abuso sexual, ocorre entre meninos e meninas. Porém, a maioria acontece nas meninas. Geralmente, as meninas se retraem. Não conseguem olhar na cara tanto do abusador quanto de outros homens. Pois a criança, ela meio que tem uma trava na sua cabeça. Ela não consegue chegar perto. Não consegue ter a mesma intimidade que tinha de antigamente. E outra, a criança começa a amadurecer antes do tempo. A criança fica traumatizada. Não consegue pensar em outra coisa. Ela meio que perde a sua infância. Ela é obrigada a amadurecer por conta do mundo machista. E os homens, por exemplo, se eles são abusados, a maioria não conta. Por medo de ser julgado, ficar a turma se julgando, chamando de homossexual. Então, a maioria das pessoas amadurece antes do tempo. Tem problemas. A maioria até se suicida. Não conta para os pais. Acaba atrapalhando os estudos. Acaba tendo pouco contato com o mundo afora. Não faz uma faculdade. Não tem um emprego bom. Por conta de ter um trauma na sua vida que vai ser para sempre. A partir do momento que o ato ocorre. Aonde ocorre a maioria dos abusos sexuais? Bom, os abusos sexuais ocorrem, na maioria das vezes, dentro de suas próprias casas. Pelos seus familiares, vizinhos ou até mesmo conhecidos. Quantas leis envolvem o abuso? Existem cerca de 4 mil leis envolvendo abuso. 90 delas envolvem crianças e adolescentes. Mas a maioria da população nem sabe que essas leis existem. Se conhece duas ou três leis, é muito. Bom, encerraremos o assunto por aqui. Esperamos que tenhamos tirado suas dúvidas ou encorajado. Se você foi abusada ou sofre algum tipo de abuso ou conhece alguém, vai lá e denuncie. Não fique com medo. Tenha coragem. Você está fazendo o bem para a pessoa que está sendo abusada e para a próxima que pode ser abusada. Estará colocando alguém, um indivíduo de mau caráter na cadeia. Faça a sua parte.